Qual é a verdade do senhor muito? Petrópolis, Rio de Janeiro, com o André Vendendo com o carro, me deu uma aqui Quis pagar e não aceitou Fico muito feliz Brasileiros que vêm buscar dias melhores Fora do Brasil A gente sonha com o Brasil melhor Eu creio Mas pode ter certeza, Deus não Deu a missão pra todos, não é lá Amém Fala Valder, um pouquinho com ele Fira uma foto É isso aí, Andrézão É pra tapar com barro, meu amigo Fala, 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 Fala Eles estão aonde? Nós estamos de Ohio Fala aí, Andrézão